Eu simplesmente tenho um sonho, e já deixei isso bem explícito por todas as regiões que eu passei. O sonho é ser um mestre, o maior na verdade, o maior dos mestres pokémons. E hoje eu completo mais um passo nessa história. Agora estamos chegando em mais uma região, a região de Onova. Bom galera, estou aqui depois do vídeo para pedir que vocês comentem hashtag pokémon rubi sexta temporada. Galera, já passamos por quatro regiões, vocês sabem o que é isso? Quatro regiões, e também passamos pelas ilhas laranjas. Vocês sabem o que é isso galera? São seis temporadas de uma série, e isso é uma marca incrível. Então vamos bater dois mil likes, bora bater dois mil likes porque vai valer a pena. Então tamo junto, comenta aí, hashtag pokémon rubi sexta temporada. Tamo junto, eu sou o Fugue, e tchau! 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 Tchau!